Os caras tem o Yasuo a descer, né? Um pouquinho mais diferente é isso daí. Ligar isso daqui. Achamos o Shaquinho. Já vou largar uma pinkzinha aqui. E ele não tem flash e já gastou o Qzinho, hein, mano? Tem que matar ele rápido. E vamos lá. Dá a volta. Ele foi pra cá, a gente sabe disso. Dá pra chegar nele, hein? Dá pra chegar nele, hein, Echo? Você não consegue, não? O Echo ficou muito atrás. Dei o slowzinho, mas... Eita, rapaz. Olha quem tá aqui. Não quero tomar o Fear só. Aí, ó. Ele já tomou ali, já tá bom. O complicado é que o Shaquinho ainda tem o Ignite, né? Eita, eita. Ó o Shaquinho trollando. Ó o Shaquinho trollando. Ó o Shaquinho trollando. Ó o Silas trollando. Ó o Silas trollando. É isso, minha rapaziada. Vem peitar meu Trindamere. Vem. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bye, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono de Trindamere. E hoje a gente tá aqui com o nosso Trinda numa matchupzinha contra um Shaco, rapaziada. Isso mesmo, mano. Um Shaco AP top, cara. Um negócio diferenciado. Eu não vim preparado pra que fosse um Shaco top, porque os piques dos caras e os bans não tava dando muito pra descobrir qual boneco que seria, né? Eles têm o Silas, o Akshan e o Yasuo. E os bans deles foram muito bans em top laner. Então não sabia realmente quem seria o top. Eu acabei vindo de armadura e vindo de ataque speed, né? Lens espontaneidade. O que é meio ruim. Eu preferia ter na cidade contra o Shaco por conta do Fear que ele dá, né? Ele tem muito Fear. E Fear é um status negativo muito forte contra o Trindamere. Mas mesmo assim, vamos ver o que a gente consegue aprontar contra esse Shaco. Eu nunca joguei contra a Shaco, rapaziada. Na lane assim de Trind. Então, bora ver o que a gente consegue fazer. Ele colocou uma box aqui, uma box aqui. E eu ainda tô sem minha lente do oráculo aqui pra remover essas box. Então, é com meus minions mesmo. Beleza? Meus minions já tão apanhando das box ali. Fazer o que acontece. Mas eu não vou deixar ele pegar free pressão não, mano. A box puxa muito, mas eu também puxo, ó. Eu também puxo. Dá uns auto-ataques aqui. Pior que a box machuca, né, velho? Ela bate, mano. Ela bate, cara. Shaquinho AP, a box dele faz estrago, mano. Tô mais uma box ali atrás. Tranquilão. Vou continuar farmando. Eu não posso dar o Ezinho pra cima dele porque eu tomo Fear, né? Mas tá de boa. Aí, ó. Agora que a box já tomou, já fica mais fácil. Se ele vacilar, a gente pode ir. Já tô mais uma box. O bom é que, tipo assim, ele não vai conseguir farmar tanto, né? Ele tá com dois de farm nessa patifaria aí, ó. É só a box farmando e eu farmando, né? E nesse embate do meu Trinda contra as box, eu tô farmando mais, né? Ele vai me pokear bastante com esse Ezinho. Só que como a gente é um trim da merda e tá de escudo de Dora em ventos revigorantes, a gente acaba que não tem tanto problema, né? A gente tem um sustento legal. Vou nem gastar minha detector agora porque nem tem tanta necessidade, né? A lane já tá bem controladinha aqui assim já. Então, tá tranquilo. Dá pra dar uns auto-ataques aqui nele ainda, ó. Aproveitar que ele ainda não tem o Qzinho pra correr. Eu sempre tomo aquele hit a mais da torre, né? Vocês já conhecem aquele hit padrão que eu tomo. Mano, será que a gente acha o Silas aqui, velho? O famoso Silas, mano. O Echo já quer dar um gankzinho ali no Akshan. Olha, ele já fez aqui o Blue. Opa, e aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Ih, rapaz. Nem precisava de eu gastar meu flash, viu? Mas eu queria garantir aqui. Eu vou até tirar essa ward aqui, né? Já que tá de bobeirinha, né? Vamos pegar essa ward aqui. Pô, beleza. Coisa boa. Será que dá pra ir no mid ali também? Não, o cara já recuou, né? A Akshan tem muita mobilidade também. E é o novo Aurelion, hein, rapaziada? E eu sei que vocês querem esse novo Aurelion no canal. E eu vou trazer, mano. Eu só tô aprendendo ainda. Na verdade, eu não joguei nenhuma partida com ele ainda. Eu preciso de parar, ler as skills. E a minha primeira partida de Aurelion eu já vou trazer pro canal. Se eu ganhar, se eu perder, se eu fidar, independente do que acontecer, eu vou trazer pro canal pra gente dar uma brincada aí, beleza? E, claro, depois, comigo jogando mais, estudando mais o campeão, eu trago um vídeo explicativo. Trago um Tiltanus Bandindin com a Aurelion Sol, sei lá, Jungle. Nós vê aí o que a gente apronta, demorou? Mas vocês sempre pedem e eu trago. Então, mano, deixa uma sugestão aí do que nós pode aprontar com esse novo Aurelion Sol, mano. Vou gastar minha pote agora. O Chaco já tá bem meado e ele tem TP, então ele vai querer dar o famoso BTP, né? Mas o que eu posso fazer é simplesmente ficar puxando aqui essa wave e bater na torre. Ele pode ter colocado uma box ali embaixo, então não é legal eu tentar daivar ele, né? É só bom a gente puxar, forçar o TP dele mesmo e tá mais do que ótimo, mano. Isso aí, Chaquinho. Como planejado, né? Eu vou sair fora agora, rapaziada, só pra gente poder gastar o nosso ouro, mano. Esse jogo aqui é um jogo que eu acho que eu vou ruxar a força do Vendaval, porque a bot em si de Attack Speed não vai fazer muita diferença contra o Chaco. Vai fazer quase diferença nenhuma porque eu não vou conseguir irritar tanto ele, né? Quando eu chegar próximo dele, ele já vai sair correndo. Então, a minha ideia de ter a força do Vendaval ruxada é o seguinte, cara. Eu vou comprar uma pink, viu? A minha ideia de ter a força do Vendaval ruxada é o seguinte. Com a força do Vendaval, a gente consegue ter um dash a mais. Então, mesmo que ele fuja invisível, a gente consegue se aproximar, né? Com a força do Vendaval. Vamos ver como é que tá o jogo? Por enquanto, a gente tá com uma killzinha, né? A gente matou o Silas, ele também matou uma pessoa, o Echo tá com um barra um também. Tá tudo muito igual, né? Os suportes, uma kill cada um também, tudo muito igual. Os caras tem o Iaço ADC, né? Um pouquinho mais diferente é isso daí. Ligar isso daqui. Achamos o Shaquinho. Já vou largar uma pinkzinha aqui. E ele não tem flash e já gastou o Qzinho, hein, mano? Tem que matar ele rápido. E vamos lá. Dá a volta. Ele foi pra cá, a gente sabe disso. Dá pra chegar nele, hein? Dá pra chegar nele, hein, Echo? Você não consegue, não? O Echo ficou muito atrás. Dei o slowzinho, mas... Eita, rapaz. Olha quem tá aqui. Não quero tomar o Fierce, ó. Aí, ó. Ele já tomou ali, já tá bom. Complicado é que o Chaco ainda tem o Ignite, né? Eita, eita. Ó o Shaquinho trollando. Ó o Shaquinho trollando. Ó o Shaquinho trollando. Ó o Silas trollando. Ó o Silas trollando. É isso, minha rapaziada. Vem peitar meu Tryndamere. Vem. Vem peitar meu Tryndamere, mano. Extremamente roubado. O melhor boneco do jogo. Tryndamagicas. Apenas e somente. É isso, rapaziada. Duas kills na nossa mão. Ficamos com o Red. O Silas morreu de novo pra gente, né? Se lascou, mano. O Shaquinho pegou uma kill aí também, mas tá bom, né? Ele gastou o Ignite, então não tem tanto problema, não. A gente pegou duas e ele gastou uma spell. O Worth pra nós. Agora que a gente já tá nível 6 e que ele também vai pegar nível 6, vai ficar muito mais difícil de matar ele, velho. A gente vai ter que forçar esse ult dele aí primeiro, porque... É, o Ush do Chaco é bem chatinho contra o Tryndamere, mano. Bem chatinho mesmo. Vou só sair fora. Só sair fora, tem ouro legal pra gastar. Eu ia tentar bater a barricada ali, mas... Prefiro não. Prefiro ir base, gastar esse ouro aqui, depois a gente vê o que a gente faz, mano. Acho que vou comprar essa capa de crítico aqui, mano. E esse é attack speed. E vou comprar... Não vou comprar pink, não. Vou comprar uma bota básica, pelo menos, né? Naquela briga ali, fez a falta uma botinha. Ele provavelmente vai atirar essa pink, mas tá tranquilo, né? A gente já tá bem próximo ainda da nossa força do Vendaval. Mais milzinho de ouro e tá fechado, mano. Vamos correr pro top. Pakshan, Ruxo, Rex Drinker. O nosso Aurélion. Olha, que bonequinho legal. Vocês viram o Qzinho dele? Que doideira. É o Qzinho, será? Não sei, na verdade. Mas parece com o Q, né? Se eu fosse dar uma letra pra essa habilidade aí, seria o Q, mano. Mas depois eu vou dar uma lida e vou trazer pra vocês, hein, mano. Não esquece, rapaziada. Fica ligado no canal aí, que vai rolar esse Aurélion no canal, mano. Cadê as boxes desse palhaço? Sem vergonha. Nossa, eu tentei ativar a box, mas a box não ativou. Vem, box. Isso, box. Isso, box. Cadê? 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 Mais um hit? Mais um hit? Mais um hit? Mais um hit? Boa demais. Boa demais. Ele gastou uma poçãozinha. Vamos dar uma farmadinha. E tá tranquilo, ó. Gastou mais uma box ali. Os minions já vão tirar. Será? Pisou? Pisou? Boa, minionzinho. Minionzinho. Aí ele fez a boa, mano. Chaquinho, Chaquinho. Você tem que tomar cuidado, mano. Porque meu flash vai voltar. Meu boost vai voltar. Você colocou uma box aí debaixo da torre que eu vi, mas... Será que seu ult vai ser o suficiente pra te salvar, Chaquinho? Terá, Chaquinho? Hum, tem um cara aqui também. Eu vou só sair fora, mano. Essa chegada do Silas agora foi uma chegada em péssima hora pra gente, mano. Porque mesmo que eu matasse o Chaco, eu ia acabar morrendo, mano. Toma. É isso, Chaquinho. Lido? Lido? Valeu aí, viu? Ah, não, cara. Ah, não, mano. Aí foi mid-gap, hein? Rapaz. Aí foi mid-gap, mano. Tomei ele do Akshan, mano. Mas a play ia ser bonita, né? Eu ia ter matado o... O Chaco ia sair vivo bem tranquilo, mano. Só que aí... Com o ult do Akshan não tinha muito que a gente pudesse fazer, né? Vamos comprar este itemzinho aqui. Vamos comprar mais uma pink pra colocar ali na lane caso precise. Hum, perdi minhas duas spells. Matei o Chaco. Fiz ele perder uma wave. Tá bom até, né? Não foi ruim pra gente, não. Tiramos duas ult também, né? O Silas me ultou. O Chaco me ultou. O Chaco ultou e esse cara aqui me ultou também. Então foram três ult, na verdade. O Silas só não usou minha ult, né? Ele tá com ela disponível ainda, mas roubou. Roubou esse ladrãozinho. Ladrãozinho. A gente tá com um pouquinho mais de farm também. Não tanta coisa, mas... Tamo, né? Então... É positivo. Uma farm... Nossa, perdi a catapa, cara. Que tristeza. Carpundinha aqui de boa. Cadê a box, Chaquinho? Mostra pra mim. Revele-me onde ela tá. Nossa, você não colocou, Chaquinho. Vai ter que colocar, hein, Chaquinho. Isso, Chaquinho. Toma. Um exinho já tá matando a box, mano. Perfeito. Eu consigo ir pra cima dele e... Matar a box ao mesmo tempo. Chaquinho, nem dói essas suas habilidades aí, cara. Tá muito fraquinho. Tem que comer muito arroz e feijão ainda pra poder me punir, cara. Tem uma box ali que a gente sabe. Olha. Rapaz, que interessante. Ah, mas de novo esse cara aqui, velho. Mas aí já tá sendo perseguição já, não? Errou. É, eu brinquei com o Silas, né? O problema é que o boneco só precisa dar auto-ataque. A deskill mesmo, ele errou. E aqui eu fico pro Chaco ainda. Eu tomei Ignite do Chaco. Olha o Alistar. Nossa, o Echo não confiou. Nossa, mas aí o Alistar jogou bem, hein? Caraca, o Alistar fez muito a boa. Não vai nem matar, mas fez a boa. Coitado, o Alistar fez tanta coisa pra... No fim, morrer os dois. Nossa, olha o Aurelion Sol. Doideira. Silas chegou lá também e vai dar ruim. Lá deu ruim já, rapaziada. Vou nem mostrar pra vocês porque meu time tá sendo massacrado, ó. Olha lá. Morreu, foi todo mundo. Nossa, a Kaiça chegou também pra Ed Berson. O problema é que o Chaco conseguiu pegar duas barricadas, né, velho? Duas barricadas, mano. Muita presença do Silas aqui no top. Mas tá de boa, mano. Não vai mudar muita coisa, não. Eu vou destruir esses caras do mesmo jeito. E você vai ser um deles, viu, Silas? Você vai ser um deles. Dragãozinho dos caras. Chaquinho pegou mais nível que a gente. Pegou duas barricadas. Agora o jogo ficou bem melhor pro Chaco, né, mano? Pegou kill, pegou barricada, pegou nível. Rapaz. Negócio pra ele ficou maravilhoso, mano. Preciso de bater uma barricada pelo menos pra descontar essas barricadas aí que ele pegou, velho. Pegou duas, eu tenho que pegar pelo menos uma pra não ficar tão ruim. E ele já gastou o TP. Não vai nem dar pra pegar por enquanto, provavelmente. Belezinha, belezinha. Beleza, aquela barricadinha ali vai dar pra pegar. O Silas tá longe mesmo por enquanto. Dá um auto-ataque aqui, belezinha. Um Ezinho pra sair já dando dano. Aí você tá ficando louco. Tá ficando louco, cara. Tá ficando louco, cara. Tá ficando louco, Chaquinho. Tá ficando maluco, Chaquinho. O Bakushan tá lá no mid, beleza. Chaquinho tá ficando doido. Tá ficando biruda, Chaquinho. Aí não dá, né, mano? Mas vocês viram como o fear dele é extremamente forte, mano? Porque na cidade faz falta, velho. Fiquei muito tempo no fear, quase que deu ruim. Existe um mundo que o Silas vem reto aqui no top, mas eu preciso de bater só essa barricada pelo menos. Já tá no top, né? Se flechar, pega. Ou não. Ah, teve que esmaitar, né? É o que eu falo, cara. Na skill, esse Silas não tá se garantindo, né? Na skill, assim, ter que acertar não é muito a dele, mano. Silas tá morando top. O Ek tá 1 barra 4, cara. Ele precisa de tentar fazer alguma coisa no jogo logo, mano. Tá 14 a 9 e eu tenho 5 kills. Meu time tá perdendo todos os lugares, velho. Esse cara precisa aparecer no jogo, mano. Precisa. Silas tá morando top. Pegou o Drake também. Mais barricada top. O Ek tem que encaixar a gameplay dele, mano. Senão vai ficar difícil. Vai ficar complicado, mano. Eu tô muito forte, só que o Silas é um campeão bem forte também, né? E o cara continua top, ó. Ele vai ficar lá até levar a toa, mano. Levou quase duas barricadas. Deixou no jeito ali pro Chaco, mano. Eu tô sem ult agora, né? Se ele forçar uma play aqui, vai ser bem complicado pra gente. A gente vai tomar, provavelmente. E esse cara tá quase fechando o item. Quando ele fechar, vai ser bem chato também. Mano, eu só vou cortar o Wave aqui. Não vou deixar esse cara pegar essa barricada, não, mano. Deixa a cataputa bater ali, ó. A cataputa tirar a vida lá e a barricada cair, mano. Já falta um pouco, mas logo, logo ela cai. Lá, 30 segundinhos. Deixar uma Pink aqui, né? Porque o cara pode muito bem querer fazer esse Arauto. Porque o Ekotabot agora, eles sabem disso. Beleza. 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 Tá tranquilo. Nossa, mano. Olha isso. O efeito que o bagulho da Aurélion fez, velho. Bugou tudo o meu bagulho, mano. Mas de novo tá top esse cara, mano. Ah, faltava pouco pro meu ult, mano. Ai, meu time tomou Playbot e morreu, cara. Vou dar um toque pro Echo. Echo. Opa, meu chat tá desativado, mano. Por que que meu chat tá desativado, cara? Isso aqui me... Mano, minhas configurações sempre resetam. Pronto, já fiz a boa pro Echo. Falei pra ele sair do bot side, porque ele tá 1 barra 5. E o Silas tá jogando aqui e tá... Jogando forte, né? Então, é isso. Mano, pegaram o meu chaco. Primeira de Echo. Tudo bem. Joga top side. Não tem problema que é a primeira de Echo do cara. O cara só não precisa de ficar insistindo no que tá dando errado, né? Ele tá forçando o playbot, forçando o play com o bot, com o mid, com o bot, com o mid. E tá 1 barra 3, 2, 4, 1, 2 e 1, 5. Se ele só tivesse top junto comigo, esse Silas não tinha me matado 4 vezes, tá ligado? Mais nunca que ele teria me matado 4 vezes. A única play que o Echo tava top foi aquele 2v2, foi double kill meu, né? Então, tipo... É o que eu tô falando, mano. O Echo não tá conseguindo fazer a boa lá embaixo, o time tá fraco já. Se ele continuar forçando lá, ele vai ficar ainda mais fraco, né? Agora, se ele ficar top e me deixar forte, ou simplesmente ficar aqui, talvez ele não morra tanto e fique um pouco mais tranquilo pra gente, né? Meu time já quer dar FF já, mano. Aí fica complicado, hein, rapaziada. Dá sim o quê, rapaz? Que isso? Que dá sim o quê? Que mané dá sim? Deram sim! 15? Ué? Rendeu com 15? Eu não entendi! Eu não votei e deu com 15? Quê? Mas é isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Mais um vídeo do Baiozito pra vocês. Foi mal aí pela partida. Tipo assim, o jogo ainda tava totalmente ganho. Só, tipo, ganhável. Só que meu time deu FF com 15 minutos, com 4 votações. Eu nem votei? Rapaz! Aí fica bom, hein? Deixa seu gostei e se inscreve no canal que tudo isso me ajuda muito. Valeu, falou e tamo junto! Tchau! 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 Tchau!